opa fala tudo tranquilo Roma mais um vídeo de o2 sexta região o sonho segunda missão principal caçado dourado ficou faltando uma parte né a gente fez a primeira nada do vídeo anterior e agora vamos fechar a missão com Skodama e tudo faltou só boss fight cara acho que uma das melhores coisas que tem no jogo além do ferreiro do loot e tal pelo menos para mim né claro são as lutas de chefe e tem umas três ou quatro agora vou fazer nesse mapa e é bem fera vambora 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 exatamente a gente parou aqui continuação tem chefe para matar né tem uma cacetada uns quatro para matar deixa eu dar uma olhadinha aqui já passei por aqui abre o que tá marcando para frente aqui vai ter um podão aqui vai descendar né deve ser esse sim tem coisa aqui vou matar logo estreco amarela estreco eu olhei tudo aqui Vambora Vou ficar os braços Vou tentar pelo menos Vambora Ai, eu estou com brutal montes Mas, acabou que deu certo Os dois bracinhos já estão na bala Vambora 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 Na nossa vida eu nunca me ensino. E eu não me ensino ainda. E eu nunca me ensino. Mas eu já nem me ensino. E eu nem me ensino. Não se sentem. Lá na primeira região é bem mais complicado, né? Com certeza. Aqui é mais... É mais tranquilo. Tem um do lado... É quem é esse daí, velho? Ah, é os dois. É o cavalo e o touro. É o cavalo e o touro da guerra. Tava tentando... Me lembrar aqui quem que era. Matando somente ela... A gente... Pega o matalho? Pega o matalho aqui. Não adianta de nada, tem que matar o outro de todo jeito. Não tem jeito. Tá, ali tem... Uma descida aqui. Vai ter a caixa... Na verdade tá acabando o mapa, né? É mais boss fight mesmo. Vamos no outro. Isso aqui é os dois juntos. Eu não usei nenhum njuts, nenhuma... Deu uma magia. Vamos usar aqui agora. Vou bater naquele lá primeiro. Vc larger. Esqueral48 Vamos tratar né? Vixe, meu Deus do céu. Dois inimigos é, realmente, uma merdinha. Confusão do caralho, dá pra ver nada. Confusão do caralho, dá pra ver nada. Paralisei não vai pegar. Paralisei não vai pegar. Ai E aí 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 É BOSTA! É BOSTA! Opa! Vão abrir aqui? Provavelmente... É, o outro... A outra porta... A outra porta... Tem uns 5 elixis, então tá valendo... Dá pra continuar aqui... Tem uma pedra ali... Não quero chegar por pé... Bom, ele não é o cara... Ele não tava ligado a pedra, né? Eu tô rodando... Muito bem... Que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz... Aqui era Mega Cobra Santuário Aqui, é aqui Assim a caixa já O próximo já ta aqui Engraçado cadê Ah tá ali o Kodama Cadê o Kodama? Nossa Kodama ta mega escondida aqui Vamos então Eu vou com 5 mesmo Elixir Vamos pegar os Elixir lá vai Pelo amor de Deus Ta aqui do lado Vou mudar também a meninjuto ali rapidinho Calma as ciências purificadas Coloquei a shuriken envenenada Ok Como é que você queria ir Daqui a sinal Se você for Apenas O Kodama O Kodama Apenas 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 O Kodama Apenas Eu vou tirar daqui a tela. Bate nas rodas, bate nas rodas Tossa kilowatt, chute na ponta Já era, já era caixa Foi rapidinho né Bom demais, bom demais Doipalito Eu caí sem querer. Aqui é o atalho. De volta para... Isso. É a escada. Voltou para o santuário ali. Voltou para o santuário ali. Que ele já chega... Já seja... A luta de chefe. A luta de chefe. Ah... O que você fez? Parece que as pessoas mudaram. A luta de chefe. 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 Vamos lá. Tô preso. Não da pra bater no binário. É que eu to preso. Aí, desprendeu. Aí... Não comecei muito bem não Eeeeeeee Revite Fantasma nesse jeito aí é muito maior. Então fera... Tô com confusão, cara. E aí, o que é que você vai fazer? O que é isso? 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 Não posso atingir o inimigo. A CIDADE NO BRASIL Atenção! O que é isso? Eu vou atirar um aqui. Peguei confusão, olha! Peguei confusão, olha! Peguei confusão, olha! Peguei confusão, olha! You're nu! Não levou o eu Sim! Não funcionou mais! Parou de funcionar! Desculpa! 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 O que? Desculpa! 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 O que parece sendo muito melhor para mim? Sem melhor para o Mundo! Tem que finalizar. Tem que finalizar. Tem que finalizar. Shikaiya, Shitawa, Ishireu, Unton, Gariya, Leate Shikaiya, Lakatsu, Shitawa, Yashika, Lakatsu, Inazaru, Shitawa. Então essa aqui é a dele né, a dano recebido, pipipi, papapá. A de caixa, tem o negócio de morrer mais rápido. Muito bem, liberou então, essa aqui são inteirinho. A terceira missão, as flores de cerejeira e daigo. Uma secundária aqui é o fim do mundo e outra secundária aqui, mais valente não há. São de arena, mais ou menos, essa aqui é de arena. As duas basicamente são de missões de arena. Outra coisa que liberou também, claro, não foi no ferreiro, o remodelar. A gente fez um negocinho, isso. A gente pode trocar coisas interessantes aqui, eu vou fazer. Não nesse vídeo, só vou deixar registrado que habilita o remodelar. Remodelar, remolidar não né. Aí aí, pode fazer umas presepagens aqui, trocar a especialização da arma. Ou no caso aumentar, a padrão é B mais ataque, por exemplo, essa espada né. Essência, ela é B mais essência ali, eu posso aumentá-la para A em essência. Então eu posso trocar, botar o A em algum outro atributo. Por exemplo aqui, força ou habilidade, CC. Então eu posso colocar, por exemplo, A mais em força ou A mais em habilidade. Posso trocar ali, para poder receber mais bondos daquele atributo em específico. A armadura também tem isso. Por exemplo aqui, eu posso refinar para poder aumentar a defesa. Só que aumenta também os pré-requisitos para você equipar a armadura. No caso lá em baixo, na energia e força. E no reforçar, aumenta o peso, mas a defesa aumenta. Cara, defesa miô velho. É um bagulho que você não sente mesmo. Você tem que colocar, acredito em você colocar o bagulho completamente full power. Com um milhão de peso, full defesa para poder sentir a diferença. Nos hits, que os hits são muito altos. Eu ainda não testei. Eu ainda não testei para fazer um bagulho full defesa. Ah, eu vou testar. Aquele esquema. A gente continua no próximo vídeo. Duvidas, sugestões críticas, sugestões de comentários. E... Falou, um abração. Coneco. 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 Legenda Adriana Zanotto